Diga Interior, oferecimento Tomóvel, o seu novo aplicativo de transporte urbano. Baixe o seu celular. Valorize imóveis, venda, locação e administração. Imóvel só valoriza. E vivem de moda masculina e feminina. Grandes marcas com preço justo. Muito bom dia, começa agora mais um Diga Interior. E nessa manhã de sábado, a gente vai fazer uma reportagem, uma entrevista com o prefeito da cidade de Chapecó, Santa Catarina. Porque nós temos informações pelas redes sociais que Chapecó tem vencido o coronavírus de uma forma exemplar. E para isso, para a gente conhecer melhor dessa história, nós temos uma entrevista com o prefeito de Chapecó, que é o senhor João Rodrigues, que tem uma vasta história na política brasileira, principalmente lá no estado de Santa Catarina. E nós queremos, então, aprender com o prefeito João Rodrigues as medidas que foram feitas em Chapecó. Prefeito, está me ouvindo bem? Muito bom dia. Bom dia. Bom dia, bom dia, doutor Tedesco. Bom dia a todos os telespectadores do SBT. É um privilégio, da minha parte, poder estar participando do seu programa, conversar com o pessoal anterior de São Paulo, sobre a nossa experiência de Chapecó, que tem dado os melhores resultados, tanto de combate à pandemia, quanto de preservação da economia e garantir os empregos do nosso povo. Sobre essa preservação da economia que o senhor falou aí, o que a gente entende aqui é que a economia está aberta, o comércio está funcionando normalmente em Chapecó, apesar da pandemia, prefeito? Exatamente. Aqui o comércio funciona normalmente, as aulas funcionam normalmente. Nós temos algumas pequenas restrições para evitar aglomeração, mas nada que atrapalhe o bom andamento da economia. Todas as lojas funcionam, as indústrias, agroindústria, restaurantes, bares, até 22 horas os bares e restaurantes por enquanto, porque esse decreto é do Estado já, mas enfim, hoje eu te diria que nós estamos trabalhando normalmente, inclusive Chapecó é uma cidade que hoje tem aberto 1.200 vagas de emprego. Está faltando até mão de obra na cidade, graças a Deus, porque a gente evitou lockdown em cima de lockdown, fecha tudo, nós evitamos. Aliás, eu não fiz nenhum. Eu fiz aí 14 dias em fevereiro de paralisação parcial para poder montar as estruturas que Chapecó não tinha para atender as pessoas que estavam precisando de leitos. Eu entendo que lockdown só serve para você montar estruturas, hospitais, unidades, só isso, não serve outra coisa não. E nós montamos, conforme as imagens que se apresentam aí, isso é dentro do centro de eventos da prefeitura, 75 leitos de enfermaria, 20 leitos de utensílio intensivo. Isso tudo está fechado, não tem mais paciente aí dentro, não. Por quê? Porque nós agimos com tratamento rápido, teste rápido, tratamento imediato, e aí a equipe de profissionais que, no dia que nós montamos, montamos tudo isso em 14 dias, com recursos próprios, sem dinheiro do governo federal, sem o dinheiro do governo do Estado, mas com um grande respeito ao presidente Bolsonaro, que tem sido o grande parceiro de todos os municípios e estados do Brasil. Chapecó, ele mandou ano passado 75 milhões para o ex-prefeito por combate à Covid. Esse ano eu não recebi os recursos, mas sou muito grato pelo que o presidente já fez. Então eu estou cumprindo a minha parte, sem usar dinheiro do governo federal, e colocando aí para as pessoas observarem o que nós temos aqui. Tudo isso que o senhor está vendo aí, com a mão de obra, com profissionais, com médicos, com técnicos, funcionou aí por 30 dias, lotou, colapsou e esvaziou. Aí o ambulatório e tratamento imediato também, que a gente faz tratamento precoce. Então tudo isso nós conseguimos com recursos próprios, preço justo e a participação do setor produtivo aqui de Chapecó também. Prefeito, mas uma coisa que a gente fica curioso em saber é o seguinte, o senhor assumiu a prefeitura em 1º de janeiro de 2021, é isso mesmo? Exato, exato. Eu assumi esse novo mandato. Quer dizer, em pouco tempo de mandato, porque enquanto os outros prefeitos aqui, principalmente do nosso estado, ou mesmo aqui da nossa cidade, estão enfrentando essa pandemia há mais de anos e ainda continuam fazendo lockdown. E eu costumo dizer que o lockdown sem fim é o retrato da incompetência. Porque o que a gente pode observar aí na sua cidade é que o senhor assume a prefeitura em janeiro, enfrenta aí a terceira cepa do vírus, faz um simples lockdown, aí umas restrições, que não foi chamada de lockdown, para preparar o atendimento à população. Eu acho que é isso que os prefeitos não aprenderam a fazer, ou faltou coragem de fazer. medidas restritivas, mas trabalhando para se preparar, para enfrentar o vírus. É assim que se resume? Exato, doutor. É exatamente isso. O que eu imagino? Não imagino, não. Eu percebo. O grande mal de alguns gestores públicos é querer dar resposta para a imprensa. Prefeito e governador têm que dar resposta para o seu povo. Muitas vezes, à medida que você adota, você é antipática para a mídia, ou determinada parte de janeiro. Mas, ao final, o resultado é que vale igual carreira, igual corrente de cavalo. O que vale é a chegada, não é a largada. A largada, você tem que... Eu, como assumi agora, eu não tinha outro instrumento, tive que montar tudo rapidamente. Então, quando eu paralisei e montei as estruturas e reabri o comércio, Chapecó estava num pior momento. A bordade era de 18 por dia óbitos. Numa cidade de 150 mil habitantes. Tudo colapsado. Eu abri. E aí, a mídia nacional, que é o de pau em cima de mim, diz, olha, esse prefeito é responsável, tem que fechar tudo. Eu digo, não vamos fechar nada. Foi em pós de uma luta incansável. Tanto que o presidente Bolsonaro veio com a sua equipe fechar a Chapecó para conhecer o que nós fizemos. E aí, alguns segmentos da mídia tentaram desqualificar a cidade. Dizendo, olha, a presidente vai ver uma cidade que não é modelo. Porque ela tem um índice de mortalidade elevado. E é verdade, nós tivemos um índice de mortalidade. Por quê? Foi a primeira cidade no Brasil, depois de Manaus, a passar pela cepa P1, P2 e a M9. E ela é devastadora. Então, quando ela chegou, ela pegou. Chapecó em cheio. Mas nós reagimos rapidamente de abrigar as pessoas que precisavam de leitos. E aí, iniciamos o procedimento. Teste rápido, tratamento imediato. E quando é a receita hoje, por exemplo, eu estou falando contigo nesse momento, Chapecó hoje tem 370 pessoas ativas. Nós tínhamos dia 5 de março, nós tínhamos 5.555 ativos. O hospital lotado todo dia, enfermaria lotado todo dia. Nesse momento, por exemplo, o centro de eventos está fechado, que não tem paciente. O hospital, que é do estado que está aqui, esse hospital público, ele tinha 35 leitos de UTI. Eu fui ao hospital e consegui ampliar para 103. Dos 103 leitos de UTI, hoje, Chapecó tem 39 pacientes. Os demais, até 103, são de fora, não são de Chapecó. Na enfermaria, Chapecó chegou a ter 100% lotação de Chapecó. Hoje, são 17 pacientes. Então, nós estamos com o número de novos internados, próximo de zero. O óbito hoje foi um óbito. Então, quer dizer, a realidade deixa a Chapecó, preservamos a economia, mantivemos os empregos, combatemos o bom combate, e agora nós lancemos uma nova operação hoje, que é o lockdown inverso. O que é isso? O senhor imagine a questão uma nossa, que tem 370 ativos. Eu tenho 320 agentes comunitários de saúde. Então, eu reuni todos hoje. Exato. O que é que eu fiz? Montei uma unidade móvel para fazer testagem rápida, tratamento imediato. Os agentes vão monitorar todos os ativos em casa. Diariamente, o agente de saúde vai na casa do ativo, conversa com ele, com a esposa, vê como é que está a família, que estão em quarentena. Qualquer um membro da família, esta é a unidade móvel de saúde, teste rápido, tem uma farmácia aí dentro com todos os medicamentos, vai acompanhado de um médico, um enfermeiro e um farmacêutico. Chega na casa, do positivado, que tem algum sintoma, uma mulher ou um filho, testa rápido toda a família, e vamos tratar imediatamente. E todos vão ser monitorados pelos agentes comunitários de saúde, que ficarão obrigatoriamente no isolamento em 10 dias. Aí nós temos nesse universo, pessoas, vendedores ambulantes, pessoas que não têm o emprego fixo, mas vivem no bico, chapa, que nem ficar reto. Então, estas famílias, identificadas automaticamente, passam a ser atendidas pela prefeitura. Como elas são 10 dias sem trabalhar, nós vamos dar o alimento por 30 dias, porque ele tem que recuperar o poder de compra. Então, ninguém vai sair de casa porque precisa arrumar dinheiro para sustentar. A prefeitura vai bancar ele pelos 30 dias para nós poder reduzirmos ao máximo. E nós temos que fazer, doutor, isso aqui por mais 90 dias, quatro meses, até que a vacinação seja maciça na cidade de Apecó, para voltarmos para a sua normalidade. Se não fizer isso agora, que a gente tem o controle, pode colapsar de novo. O vírus está aí. Ele existe. Então, esta é a prática de Apecó do começo, meio e fim. E agora, no fim, as ações são o lockdown inverso e o centro integrado de especialidades para tratarmos das sequelas do Covid, coisa que a gente está nos fazendo em Apecó. Perfeito. Prefeito, nós vamos para um breve intervalo e a gente volta já. Você que está nos assistindo, não saia daí, que vem mais notícias sobre Apecó. Olá, pessoal. Eu sou o Doutor Atendê, e me contar uma grande novidade para vocês que acabou de chegar em Mirassol. É a Hermonide, que chegou em todos os tipos de vacina para todas as idades. Além disso, ela vai vender a domicílio, empresas de escola e até casas de reforço. E aí, está esperando o quê? Venha simunizar na Hermonide. Eu tenho uma novidade para você. A Nissei do Brasil está disponibilizando diretamente da fábrica a venda de seus colchões terapêuticos. Medida solteiro. Você compra pelo WhatsApp em 10 parcelas de R$ 180,00. É saúde, economia e qualidade de vida. Nissei. Estamos de volta com o prefeito de Chapecó. Prefeito, sobre esse lockdown inverso, seria o mesmo que dizer que o que está fazendo hoje em Chapecó? Seria o isolamento vertical? Aquilo que o Bolsonaro dizia lá no comecinho da pandemia? Seria mais ou menos isso? Isola o doente, presta uma assistência, como a prefeitura está fazendo aí com a alimentação, e monitora o doente na casa dele isolado. Esse seria o lockdown inverso que o senhor se refere? Exatamente isso. Exatamente isso. Eu tenho dito para vários colegas prefeitos que para mim, quando eu fiz tudo isso, e os números foram melhorando, parte da imprensa me entrevistava e disse, na prefeita, então o lockdown deu certo. Eu digo, não, não tem lockdown. O que dá certo é testar rápido e tratar imediatamente. Testar rápido e tratar imediatamente. Isso que deu certo. Exato. E o teste, doutor, tem que ser o suave nasal antígeno. O PCR demora oito dias para ficar pronto. Aí o cara já está mal. Essa testagem do... Ah, já está em óbito, né? E esse que eu fiz aqui, que nós fizemos, em 20 minutos eu já sei se ele é positivo, né? Eu fico feliz de que, de tão contestado que nós fomos, desqualificado por parte da mídia, eu vi a notícia agora, ontem, ontem, a prefeitura de São Paulo adotou, o Chapecó adotou. Demorou, mas adotou. Agora, o que que recomenda a Secretaria do Município de São Paulo? Qualquer sintoma, procure o médico. O que que é isso, meu Deus do céu? É tratamento imediato. É claro. Se todos os governadores e o prefeito do Brasil fizessem isso, nós evitaríamos óbitos, evitaríamos o colapso na saúde brasileira. Mas o problema não é testar, não é tratar. O problema é derrubar o presidente Bolsonaro, essa é a prioridade de alguns. Isso que eu não abenço. Quer dizer que fizeram uma politicagem desse vírus, não é, o governo feito? Foi politicado. Eu vou lhe dizer o seguinte, sabe o que que foi? Foi uma aposta. Muitos apostaram que o presidente Bolsonaro estava errado. Porque apostaram que ele era o militar, o capitão, mas não é médico. O Bolsonaro, o presidente Bolsonaro, ele não seguiu o que ele acha. Ele seguiu e falou o que médicos disseram para ele. O senhor sabe mais que ninguém. Da classe médica brasileira, quem que só pode falar de Covid é aqueles que pesquisam, que estudam. São aqueles que são a favor do tratamento imediato, exatamente aqueles. Nesta onda em que alguns, infelizmente, líderes do nosso país, se ativeram apenas a informação fecha tudo, lockdown, isola, 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 até é verdade. Se tu fechar a cidade inteirinha, ninguém sair de casa, o vírus reduz a circulação, mas você quebra toda a economia. Porém, quando você reabre, ele explode de novo porque as pessoas estão simplesmente fracas, elas estão sem imunidade nenhuma e o vírus circulou nas famílias onde as pessoas ficaram trancadas dentro de casa. A experiência de lockdown, Chapecó fez lockdown em 2020, aqui de 60 dias. E o que que mudou? Nada. Quer dizer, então, se eu tivesse que fazer, eu estaria fechado até hoje como São Paulo. É, porque São Paulo pegou uma aluga-se e vende-se, viu, prefeito? São Paulo tornou-se o estado do aluga-se e vende-se. Inúmeras empresas não vão reabrir mais. É que a conta que tem verdadeira, o sintoma do fraco e do incompetente é simplesmente se balizar por opiniões de alguns da mídia, fecha tudo e faz lockdown. Essa é a nossa... A mídia sempre pegou isso, né? Exato. Agora, quando você desafia e vai para o front, cria uma estratégia e vai para o combate, você tem que ter coragem para isso. Você tem que ter coragem e certeza que o que vai fazer vai dar certo. nós fizemos esta aposta em Chapecó. Então, contra os números, não há o que questionar. Está aí na mesa os números de Chapecó. Economia bombando, o número de ativos caindo, de internados reduzindo e novos internados praticamente zero. Mas é testagem rápida e tratamento imediato. A Prefeitura de São Paulo adotou agora. Agora, veja bem, Anvisa. Semana passada aprovou um coquetel para tratamento precoce. E fala de ivermectina nesse coquetel, prefeito? Não, não, ele não menciona ivermectina, não menciona, menciona outro coquetel. Porém, o que nós estamos dizendo? Cientificamente, eles dizem, olha, não está aprovado cientificamente de cada quatro medicamentos que são disponibilizados por médicos para pacientes de determinadas patologias. Um, não tem comprovação científica. Vamos lá, o senhor sabe mais do que ninguém. Nós temos aí um exemplo muito prático, o AZT. Quando ele foi receitado para quem era portador do vírus HIV, não tinha comprovação científica nenhuma, mas é o que se tinha naquele momento. Nós temos o caso do Viagra. O Viagra é um medicamento fabricado para o coração, só que o efeito dele foi para outra situação. Então, é um exemplo que eu usaria para o senhor. Se você está em um avião a 10 mil pés de altura, terminou o combustível, o avião vai cair, mas lá tem um paraquedas e o paraquedas está dito, não fiscalizado pelo Inmetro. é, não, eu não posso usar. Deixa o avião por aí, é, não é risco paraquedas. obviamente, tem que usar, excelente. Prefeito, uma outra questão importante que eu gostaria de perguntar ao senhor é o seguinte, os leitos que foram abertos no, aí, extraordinários, não se deram em hospitais de campanha, e sim, eles foram abertos no centro de eventos. E, pelo esse brilhante trabalho do tratamento imediato e o teste rápido, elaborado aí pela prefeitura, desenvolvido pela prefeitura, esses leitos do centro de eventos hoje estão vazios, porém, o senhor mantém os leitos lá caso tenha aí uma quarta onda, uma quarta cera. Exatamente. Eu não desativeio. isso é cuidar bem do dinheiro, né? Público, porque, para montar e desmontar, gasta-se dinheiro. E aí, parece-me que o senhor está até acolhendo pacientes da cidade em torno de Chapecó. Exatamente. e hoje, para você ter uma ideia, toda a estrutura montada no centro de eventos está com portas mas os equipamentos estão no local. Se dermos, a infelicidade tem uma quarta onda, está lá. O hospital regional que é aqui em Chapecó está recebendo pacientes de várias regiões de Santa Catarina, porque está sobrando leitos de UTI e sobra leitos de enfermaria. Então, toda a região vem para cá e agora de outras regiões do Estado. só para tentar um dado, tudo que você está vendo aí, toda a rede de oxigênio que nós instalamos, um grande trem de oxigênio. né, prefeito? Tudo em 14 dias. Quer dizer, eu vou pegar esse gancho aí que o senhor conseguiu montar toda essa estrutura em 14 dias para que os prefeitos aqui da nossa região entrem em contato lá com o Chapecó, aprendam a lição que em 14 dias dá para fazer a economia voltar e praticamente sobrar leitos e ainda diminuir consubstancialmente o número de óbitos por Covid-19. Prefeito, pode continuar aí que eu interrompi o senhor, peço até desculpas. Eu só te faria a observação dos custos. É quanto custa tudo isso aí. Toda a operação, o RH, por exemplo, os médicos, o Chapecó não tinha mais, eu contratei médico de São Paulo, de Brasília, do Rio de Janeiro, nós contratamos, essa foi a parte mais cara. A montagem da estrutura com medicamentos, com tudo, não chegou a 5 milhões de reais. Não chegou a 5 milhões de reais. Com tudo, para atender gratuitamente todo mundo, todos os pacientes com toda a medicação, com todo o oxigênio, com tudo que nós compramos, que a prefeitura comprou absolutamente tudo, exceto 30 respiradores que eu consegui do Ministério da Saúde. Então, quando a gente ouve falar que o hospital de campanha é 30 milhões, 40 milhões, o Rio de Janeiro gastaram 24 milhões de ajardinamento. Essa informação que o presidente Bolsonaro havia comentado recentemente, nós contamos isso aí para atender 75 leitos de enfermaria, climatizados, climatizados, 20 leitos de intensiva e intensiva, não chegou a 5 milhões tudo. Quer dizer, 5 milhões é menos de 10% do que a gestão passada recebeu do governo federal, e na cidade de Chapecó, que foi de 75 milhões. Ou seja, isso é exemplo, isso tem que ser divulgado. Como vimos, com menos de 10%, que a prefeitura de Chapecó ano passado recebeu do governo federal, 75 milhões, e tivemos casos, lockdown e tudo, e nada adiantou. Com 5 milhões, o atual prefeito, seguindo o tratamento imediato e a testagem em massa, com 5 milhões, montou estruturas em centros, no centro regional de evento, e ela está pronta, sem pacientes, porque já desocupou, e está pronta para receber o que demanda o seguinte, não vai ficar gastando dinheiro à toa com monta e desmonta o hospital de campanha. É isso, prefeito? Exatamente. Essa estrutura, aí a UPA também, abri, nós estruturamos a UPA também, ela chegou a ter 50 internados antes de nós montarmos a estrutura. Depois eu montei a estrutura do centro de eventos e readequei a UPA para 15 pacientes ficarem internados com oxigênio, respirador, então nós tínhamos 20 de UTI semelhancedor no centro de eventos e mais 15 na UPA, 35 leitos, tudo nesse pacote dos 5 milhões que eu te falo. Então nós fizemos transformações na UPA, transformações no centro de eventos, mas com uma equipe para gastar e uma para fiscalizar. e aí nós tivemos a participação que eu convidei para participar de todo o processo observatório social, nós mandamos toda a licitação, as informações, que eu faço questão que fiscalize, eu faço questão que acompanhe, porque nós temos que cuidar do dinheiro público e cuidar da saúde do povo. Então, graças a Deus, em Chapecó, eu sou grato a toda a sociedade de Chapecó. Está certo, prefeito. E mais uma outra coisa, uma honra aí para a prefeitura, para a cidade de Chapecó, ter esse reconhecimento do presidente da República que se dirigiu até Chapecó para ver de perto o trabalho realizado. Foi isso mesmo, prefeito? Exatamente. O presidente Bolsonaro, quando recebeu um vídeo que eu havia gravado mostrando a estrutura, ele imediatamente disse, eu quero ver o que é que foi feito lá. E aí, quando ele chegou de presidente, o que nós fizemos, exatamente aquilo que o senhor pregou. Só que algumas pessoas distorceram o que o senhor falava e não entenderam que a gente poderia combater o vírus e manter a economia. Depois eu fui descobrindo que o que o Chapecó fez nada mais é do que foi feito também em outros países que deu muito certo e fizeram exatamente o que nós fizemos igual. É evidente que eles fizeram antes do que nós fizemos aqui. E deu tão certo que eu quero fazer uma observação. Você sabe qual é o menor índice de óbitos no Covid hoje? É na indústria do agronegócio, no frigorífico. E é o lugar mais propício para o contágio do coronavírus. Seria o frigorífico e tu tem 10 mil funcionários trabalhando no mesmo turno, um do lado do outro, temperatura baixa. por que que lá o óbito é menor? Porque os empresários fazem o que? Eles testam rápido, tiram quem está positivado, mandam para tratamento imediato e aí você descobre por que morreu pouca gente, porque eles não deixam agravar. Então, é muito fácil. Qualquer gestor fica lógica. Não é fácil lógica. O senhor tem razão. O país tem que lhe ouvir o fato que tem um segmento da sociedade política. Eu nem quero acusar a imprensa, eu acuso política. Tanto é que está uma CPI agora no Senado e a CPI da vergonha, onde o relator da CPI, senadora Renan Galheiros, exemplo para quem? Para ninguém. E pior, não, e detalhe, não quero acusar o seu filho de jeito nenhum. Sim, claro. Mas o filho, o filho é governador e está sendo investigado exatamente por causa do Covid. Então, peraí, meu Deus do céu. Montaram, através aí da esquerda brasileira, eu nem culpo o STF de jeito nenhum, porque a questão é política mesmo. A intenção é uma, é uma. Chamar de genocida e negacionista quem colocou bilhões nas contas das prefeituras, salvou a economia do país, manteve as prefeituras todas com dinheiro, negacionista, não dá arma para o seu exército combater o inimigo, negacionista ou genocida. A sua prática é ruim. O Bolsonaro adotou todas as práticas, deu todas as condições, todo o apoio e amendo a todos. Só que, infelizmente, nós vivemos num país onde parte desta sociedade é covarde, é cruel, parte dos homens públicos, parte, são canalhas, são ordinários, que não têm gratidão de reconhecer o gesto, por exemplo. Aponte o defeito, não tem problema. Discorde, não tem problema. Mas ser justo e grato é o mínimo que o homem público pode fazer, mas boa parte não fazem isso. eles assumem simplesmente o ônus, aliás, o bônus e deixam o ônus com o presidente. Eu acho uma covardia cruel, por isso que eu faço a defesa incisiva do presidente, não por um bolsonarista doente, é porque eu acho que o que está fazendo com o presidente é uma covardia cruel. E isso é com o nosso país. O senhor imagine, doutor. Eu concordo perfeitamente com as suas palavras, porque se é quem teve a atitude para enfrentar a pandemia foi o governo federal, porque o que a gente viu de governos municipais, de prefeituras e de governos estaduais, começando aqui por São Paulo, é medidas restritivas que ferem a Constituição Federal, que retiram direitos e que não adiantou nada. E por isso, prefeito, o nosso tempo está acabando e eu quero parabenizá-lo pela coragem pelo enfrentamento, porque o senhor foi contra uma mídia, foi contra a esquerda, foi contra aquilo que é fácil ser a favor e deu resultado brilhante. Então eu quero parabenizá-lo, agradecer aí a sua presença aqui no Diga Interior e desejá-lo todo o sucesso do mundo e as portas aqui do Diga Interior estão abertas para qualquer novidade boa aí de Chapecó. Prefeito, muito obrigado, um grande abraço, o senhor pode se despedir, inclusive. Obrigado, doutor, quero deixar um abraço forte ao senhor, a todos os paulistanos dessa cidade, desse estado maravilhoso e para todos os gestores públicos. Mais coragem, mais união, respeite o seu povo, aos covardes, vida curta na política, você pode cometer o erro por fazer, mas não erre sendo omisso. Então, Chapecó, nós adotamos aquilo que acreditamos e deu muito certo. Um abraço, obrigado por tudo, doutor, felicidades. Obrigado, grande abraço. Diga Interior fica por aqui, uma ótima semana. Diga Interior, oferecimento Tomóvel, o seu novo aplicativo de transporte urbano, baixe o seu celular, valorize imóveis, venda, locação e administração, imóvel só valoriza, e vivem de moda masculina e feminina, grandes marcas com preço justo.